Salve, salve galerinha, bora continuar aqui com God of War Bora lá Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, vamos, vamos O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Você tem que chegar aqui rapidamente! Eu posso te ajudar! Nós podemos salvar Atenas, mas você tem que correr! O que é que é isso? Hum... Eu estou grátis. Como tu não pulou a gente? Eu estava indo pela praia e porque... Fala! Não deixe me pular! Help me Kratos, please! And with that act, Kratos set in motion the events that would lead to his downfall. Kratos, as Athena herself has foretold. But you are late, perhaps too late to save Athens. Or is it Athens you have come to save? No! I can't! We must not stop! And when the Oracle looked into his soul, she saw a beast as well as a man. Once a captain in the Spartan army, Kratos had begun his command with only 50 soldiers. But soon his numbers grew to the thousands. His tactics were brutal, but effective. Drunk with power, he was feared by all, except one. His wife was the only one to brave his fury. How much is enough, Kratos? When will it end? When the glory of Sparta is known throughout the world. The glory of Sparta? You did this for yourself! His desire for conquest knew no bounds. But that which he desired would ultimately consume him. By the gods! Why would Athena send one such as you? Stay out of my head! Choose your enemies wisely, Kratos. Your brute strength alone will not be enough to destroy Ares. Only one item in the world will allow you to defeat a god. Pandora's Box. Which lies far beyond the walls of Athens. Hidden by the gods across the desert to the east. But be warned, Kratos. Many have gone in search of Pandora's Box. None have returned. Who needs to go ahead? I want to get his balls. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Never go ahead. O que é isso? Eu posso começar a apropanhar outras coisas. Não faço ideia se eu tenho que ir pra frente, pra mim eu não sei lá em cima. Não faço ideia, não faço ideia, não faço ideia. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 O que é o Legend, será? O que é o Legend? O que é o Legend? O que é o Legend? Eu estou vendo um ali Aqui Onde que eu tenho aqui E tenho aqui Tem duas perto O que é o Legend? O que é o Legend? Hum Que chato Hein? Entendi Mais duas sereias Temos um barro por aqui Temos um barro por aqui E havia outro aqui No meio Temos um barro por lá Então o que é o Legend? E. Pau. 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 Pau. E. Pau. Pau. E. Pau.